O advogado Cristiano Zanin Martins visitou o ex-presidente Lula na tarde deste domingo na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O advogado de defesa do petista deixou o local de táxi um pouco antes das 6 da tarde, sem dar entrevistas. Logo após, publicou um vídeo no Facebook que fala que Lula está bem, porém indignado com a situação. Cristiano Zanin Martins diz que a defesa ainda trabalha para reverter a prisão do petista. Evidentemente que essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico, seja pela condenação sem base legal, seja porque a nossa Constituição não admite a pena antecipada, que foi o caso imposto a ele. O advogado do petista disse continuar trabalhando em medidas jurídicas para reverter a situação. Em outro vídeo gravado na sexta-feira, antes da prisão, Lula diz estar mais tranquilo agora do que em relação à vez que foi preso em 1980. O petista disse ao escritor Frei Beto que é o sonho de consumo do juiz Sérgio Moro e que vai entrar na justiça com o embargo dos embargos nesta segunda-feira. Eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. O petista se entregou quase 26 horas após o fim do prazo concedido pelo juiz Sérgio Moro para que ele se apresentasse voluntariamente à Polícia Federal. Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por um crime comum. Professor Vila, até o Frei Beto não se aguentava, hein? É, lembrar só para o nosso ouvinte quem é Frei Beto, né? Frei Beto participava de um grupo terrorista da LN, Ação Libertadora Nacional, do Carlos Marighella, tal. É um dominicano e foi de uma escuta numa livraria que os dominicanos tinham na rua Bento Freitas é que chegou-se aqui na Lame da Casa Branca do encontro que os dominicanos teriam com o Marighella, onde ele foi morto. É conhecido, tem até uma lápide ali, uma pedra ali, aqui na Lame da Casa Branca, em frente ao prédio e tal. O Frei Beto é amigo do Fidel Castro, escreveu um livro muito conhecido, entrevista com o Fidel Castro, chamado Fidel é religião. Ele nunca falou uma palavra sobre a violência, a repressão, o martírio do povo cubano, sobre os fuzilamentos, sobre os presos políticos morreram em greve de fome, sobre os ataques a minorias. Frei Beto sempre silenciou sobre tudo isso. Portanto, é um aliado de ditadura, especialmente da ditadura mais longa da história da América Latina, que é a ditadura castrista tal. Ele fez essa farsa, essa entrevista aí, que já era mais ou menos esperado. Mas até ele fica assustado. O Lula faz ataques e fez publicamente. Depois, olha, olha o absurdo. Ele já tinha o mandato de prisão, não tinha cumprido. E ele, no seu comício, ele ataca a Justiça, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, que foi muito elegante na sua mandato de prisão, dando inclusive hora. 17 horas da sexta-feira, na Polícia Federal de Curitiba. Poderia, a qualquer momento, não precisava ter feito isso. Mas em relação ao cargo que ele ocupou, esse presidente da República, como é sabido, agiu dessa forma. E recebeu como resposta os xingamentos que o Lula fez em relação a ele, no comício e nessa entrevista, né? Atacando a Justiça, atacando... E ele, dizendo depois, nesse vídeo, fazendo considerações morais sobre o juiz Sérgio Moro. Coisas verdadeiras, absurdos, tal, né? O que prejudica, né, José Val, juridicamente sua situação. Achei, como o senhor, também bonita, foi a mensagem do Sérgio Moro, dando oportunidade para que Lula se apresentasse. Cheguei a ouvir dizer que o Lula desrespeitou a ordem, não era uma ordem. A ordem de prisão é um documento formal, que o preso assina e que vai para os autos. O que o Sérgio Moro deu foi uma oportunidade para ele se apresentar. O mandado de prisão veio depois, na mão da Polícia Federal.